Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores nem de vão São aves de verão, se tens que me deixar Eu quero ouvir E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir Será que pode morar, se o adeus me machuca, o inverno vai passar E a plaga se quer ver Eu quero que risque meu nome e vá sua agenda Esqueça o meu telefone, não me liga em paz Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pédio, quando seus amores não satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir, o meu telefone recortar Você vai discar várias vezes, o telefone público não pode chamar Nossa Senhora, eu ser tão querido, fico arrependido por ter se deixado Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo urubena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui virado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com raio e graça Se alguém fala e mata o grosso, eu sinto o peito despedraçado Redaço da minha vida, lembrança do meu passado Mas eu me esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Vamos, mulher! Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe, tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê O amor eu lanço perto, muito perto de um cerco Esperando alguém cair, iludir sem feliz Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um fraco rei, te atraente e novente Faz a gente se servir, quem ruir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais 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 Pra você mais uma vez, homem, eu te amo. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, homem, eu te amo. Mais uma noite em que a gente... Você gostou? As luzes se apagam, a festa acabou. Sobre o banco do carro, fazemos amor. Parece um sonho, seu sorriso me diz, mais uma noite em que a gente for feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente for feliz. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez, como eu te amo. Mais uma noite em que a gente for feliz. Segue a vida com outro pensando em ti. Sigo com outra na vida pensando em ti. Sai mais que eu te quero, eu morro de saudade, sem você aqui. Eu morro de saudade, sem você aqui. Eu morro de saudade, sem você aqui.